Olá torcedor do Alvinegro Carioca! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e se inscreva no canal. Nos bastidores da janela de transferências, surgem rumores de que o Botafogo está interessado em contratar o volante Casemiro, atualmente no Manchester United. Apesar de seu papel crucial no time inglês, a saída do jogador é considerada provável, com fortes rumores sobre um retorno ao Brasil. Informações recentes indicam que Casemiro manifestou o desejo de voltar ao país, e o Botafogo surge como favorito para sua contratação. Fontes próximas à negociação sugerem que Casemiro ficou encantado com o projeto do Botafogo, considerando o ideal para continuar sua carreira. A possível chegada de Casemiro agregaria valor ao já talentoso elenco do Botafogo. Embora não haja confirmações oficiais, a negociação parece estar avançando. Torcedores do Botafogo, o que vocês acham? Casemiro seria um bom reforço? Deixem suas opiniões nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!